Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, né? Eu sou o Klaus Bariwinde e você está no meu canal aqui no YouTube, mas você pode ver outras coisas que eu faço na internet através do meu site, que é o www.klausbariwinde.com E bora estrear esse novo tipo de vídeo que é o Primeiras Impressões, que são animes que eu não acho que precisem de comentários de episódio por episódio. E começando já nessa temporada de inverno, né? Começou agora em janeiro de 2014, vamos falar de Tonari no Sekiko. É um anime bem curto, né? Tipo, esse primeiro episódio só teve 7 minutos de duração e eu acho que vai ser nessa média, entre 7 e 10 minutos de duração. Eu achei a animação bem básica, tipo, ela não é ruim, mas ela deixa um tom de comédia engraçado. Tipo, não precisa ser aquele desenho super bem desenhado, de linhas finas, efeitos de luz, degradê e tals. Tá no estilo bem desenho mesmo, porque o engraçado dele são as coisas que o personagem, o Sek, fica fazendo. Tipo, o foco dele é num garoto que provavelmente se sente muito entediado durante as aulas, Então ele fica criando mega construções de dominó, com acopulações que descem em carrinhos assim, pra explodir fogos de artifício, coisa assim. Ou como deu pra ver no preview também, ele fica fazendo mini campos de golfe, ou essas merdinhas em cima da mesa dele, da carteira dele. E tem a amiguinha dele que fica do lado, e ela fica vendo tudo isso, ficando entretida, ou preocupada também. E o anime é basicamente isso. Cada episódio só vai mostrar uma das loucuras que ele fica fazendo, e esse primeiro episódio foi ele construindo um mega sistema de dominó, sabe? Aquele negócio que você coloca uma peça de dominó um do lado da outra, Aí você, na primeira, aí todas vão caindo, com o sistema de ponte e tals, E... o que mais eu posso falar? E principalmente a trilha sonora, cara. Tipo, colocaram uma trilha sonora meio que épica, pra certos momentos, junto com a animação em 3D, quando mostrava a mesa dele, e isso ficou muito engraçado. Eu ri pra caramba, e... Se você gosta de comédia gaga e assim, sem nenhuma super premissa, eu acho que você vai gostar de Tonari no Sekiku. Essa foi a minha primeira impressão do anime, eu não sei se eu faria outro vídeo, né? Porque não precisa, eu acho. E então é isso, obrigado por ter assistido, lembre-se de clicar em gostei, de fazer tudo mais, e até o próximo vídeo. Fique agora com... Com nada, tchau.